Jairzinho escapando pela direita Chegou na linha de fundo Faz o levantamento para o Pelé Espalma Gordomens Espetacular o goleiro inglês Na escapada do Jair Infelizmente Nearly 10 minutes gone No score Carlos Alberto But dangerous Jairzinho Already left over standing Pelé What a save God bless Take that out of the day Do not sleep Take that out of the day ожалуй Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto